Marido... Marido, diga. Marido. Minha boca. Minha boca. Minha boca não consegue dizer. Não consegue. Sokro! Não, não! Sokro, diga! Fica, Sokro! Não, não, não! Não, Sokro, Sokro, diga! Sokro! Arriba! 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 Não! 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 Arriba! 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 Sogro! Sogro! Mare, Máia! Máia, Máia! Ai, eu falei que estou muito, que deixa! Mare, Mare! Mare, Mare! 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 Eu quero ver! Eu quero ver os Sogro! Mare! 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 Mare!